Eu acho aventureiro, Manu, que eu estou vendo alguma coisa Aquele montinho branco que vem, olha, bem lindo Ai, bagunceiros! Oi, bagunceiros! Hoje é nosso último dia aqui Tempo para chorar, Manu É nosso último dia de feiras, nosso último dia de parque Tipo, hoje vai ser nosso último dia do parque E nós vamos para o Magic Kingdom Que é o parque principal da Disney Então, se querem passar esse dia com a gente Sim, sim, sim! Então, vamos começar! 3, 2, 1 E começa essa bela bagunça! Bagunceiros, todos os dias a gente que faz o café da manhã Para poder ir para os parques, para poder brincar e tal Aqui na cozinha, por sinal ela está suja Olha a realidade da vida Eu não coloquei na máquina, porque aqui eles usam máquina para tudo E eu não coloquei para a máquina porque eu estou vendo de férias E assim está o dia Mas ele não está até escura Não, está não Só está um pouco frio Só está serenando, na verdade Mas então vamos lá, vamos nos arrumar Ah, eu estou gravando tudo aqui embaixo Porque os meninos fizeram uma... Dormiram ontem à noite aqui nessa casinha que a gente pintou Vou deixar aqui nos cards Aqui nos cards Essa casinha a gente que pintou, a gente comprou aqui E vamos deixar aqui Eu vou deixar no primeiro e o segundo link da descrição Vai ser pintando a casinha de doce E dormindo na casinha de doce Exatamente Que vai ficar aqui Já pensou com a Bela na nossa mala? Não vai caber, ela é muito... Olha o tamanho da Bela Ela bate quase do tamanho da Bela Bate no pescoço da Bela É, bate no teu olho Ou seja, não cabe na mala Porque não cabe a Bela na mala Sim Mas foi legal porque a gente aproveitou isso e divertiu bastante Foi mesmo Agora a gente vai... A gente está de casa Vem magutinho, meu amor Vem magutinho Eu sou muito grande Grande de mim O tamanho do magu esse rito Ei, deixa eu passar de você, mãe Magu, conte com o rabinho dele Ei, sei contar com o rabinho dele Vira pra cá Aqui, gente Como é que eu vou levar essas coisas? As crianças inventam cada coisa Ai, sobra pra gente depois Então vamos, tipo Vamos Vamos tomar banho em um minuto? Não Dois minutos? Ai, como é que eu vou aproveitar a agutinha? Vamos fazer um desafio? Qual o desafio? Bando banho em um minuto Eita, tu vai ficar feliz com esse desafio Já a gente tomar banho? Vem cá, mamãe Olha, gente Se vocês já não viram Tô pela nossa casa Esse daqui é o meu banheiro Meu vinho do Magu Esse sabonete aqui que a gente comprou Que eles são sabonetes coloridos Que é vermelho, roxo, verde, azul e rosa Eu acho que isso aí dava um penteado legal Nesse cabelinho aqui, ó Um dia a gente faz, né, Magu? Um penteado de arco-íris em você Vamos? Senão a gente vai chegar muito tarde no parque Vamos Já a gente nos mostra prontos Três, dois, um E nós ficamos aqui Agora nós aqui já estamos no carro De cinto, claro Já indo para Parque É A gente vai tomar Já que não tem os apressados A gente vai tomar café da manhã na padaria Eu vou mostrar pra vocês Olha que tamanho do tapete dele Olha que lindo, gente O tapetão dele E eu tô com um penteado, olha E a tiara da Minnie E também Unicórnio da blusa Porque é o Magic Kingdom, né Então é mágico E suas calças também estão brilhando A minha calça também está brilhando Porque eu amo brilho Não, é porque você vai falando mágico É Então vamos Chegamos aqui A gente na verdade veio aqui num posto Que é bem legal Que a gente veio até Deu uma passada de uma vez Voltando do shopping Gente, olha o meu look Ah, é, deixa eu mostrar O tenizado é brilhante da Bela Ah, mas falando em brilhante, hein, Bela São os kits É a calça brilhosa da Bela Porque eu A blusa de unicórnio Eu tô com esse casaco de coraçãozinho, olha É, porque como a gente vai ficar até o show de fogos Pode fazer frio É Aí esse penteadinho que tá igual o meu Olha, gente, tá igualzinho Hoje, filho E eu mais já tô com a tiara da Minnie É, e eu ia trazer a tiara de funfum Mas você não deixou Não, eu tinha visto que você podia Mas tá parecendo mais relaxante Olha aqui, gente, que legal Já vem as frutinhas cortadinhas, ó Essa é apple e granola Que é melancia Melancia Aqui é um mix Eu e magoador, é um melancia Estamos chegando Gente, chegamos agora Tá calado quente Belinha tá tomando chocolate quente Já tomamos nosso café da manhã E estamos indo E estamos indo pegar o ônibus Porque aqui é muito grande, né? O estacionamento E a gente, pra entrar dentro do parque A gente pega nesses ônibus Porque a própria Disney Sede E ele fica todo o tempo passando Olha como ele é gigantão, ó Isso tudo é só um ônibus, ó E aí a gente vai pegar, aguardar Pra pegar um também Agora nós estamos Manoré Indo para o Farcente É, porque é longe É que vai daqui pra cá Daqui pra cá Daqui pra cá Daqui pra cá Até chegar aqui Gente, olha que o cartão Olha, está bem aqui Bargunceiros, olha onde eu estou Eu estou no Magic Kingdom E é legal que o cartão é da Cinderela Ele é muito lindo Vamos passar um dia mágico Hoje aqui, Bela? Magic Kingdom, gente É o parque principal da Disney Que é aquele que fica Aquele castelo Que a gente sempre vê Nos começos do filme da Disney Assim, rodando E nós vamos hoje Brincar bastante, né, meu amor? A gente já está indo Para o primeiro brinquedo Que ele é Acho que minha primeira Montanha-Russa da vida Que eu já fui É verdade Eu acho que foi ele Que fez você ficar Apaixonada por Montanha-Russa É, foi sim Gente, olha que A gente já está fazendo um desfile No meio do nada Começa uma apresentação, gente Olha que legal Tu tava dançando e parou? Engraçado Gente, já estão se fazendo Nesse brinquedo Esse aqui, bagunceiros Foi a primeira Montanha-Russa Que a Bela foi na vida E o papai também Eu também Foi a primeira Que eu fui na vida Aí depois dessa Nunca mais ele teve coragem Em outra Essa daqui É como se a gente tivesse Em um espaço E já estamos chegando Olha que legal Esse brinquedo Nós seremos os Próximos Vamos entrar Vou tentar filmar Um pouquinho pra vocês Olha, a gente vai Papai tá aqui, papai? Oi, eu entrei pra pra ver Estamos subindo Olha aqui o espaço Da astronautas Belinha Olha aqui a cara do Magut Corajoso A Bela e eu filmando pra vocês E o papai aqui, ó Ai, Magu Você foi ótimo Bate, filhão Yeah Arrasou Relembrou? Ai, ele pegou leve Não consegui gravar muito Porque era todo no escuro Era como se a gente Tivesse no espaço E a gente fica totalmente No escuro E o Magu foi super corajoso Porque ele É como se fosse um trenzinho E cada um vai sozinho, né? Então ele foi sozinho E ele quis ir na frente Ele foi Foi bem legal E agora a gente Ai, que buceque desse sol E agora a gente tá procurando O próximo brinquedo Pra gente ir Estamos agora chegando É montanha-russa, né, Amor? Daqui É o que? Simulador? É um jogo de atiro Matar os urbos Um brinquedo do bus A Bela tá aqui postando stories Pra vocês Tudo em tempo real Para os bagunceiros do Insta Lá eu mostro tudo pra mim Então vamos lá, ó Já já a gente conta pra vocês Como vai ser Oi, Buzz Tudo bem com você? Olha que legal A gente começou o jogo do Buzz A gente vai aqui com a arminha A gente vai tirar E aí, Bela Tá tirando o ponto? Ó, a Bela tá com... Eita, Bela Tá mais do que eu Olha que lindo esse cenário, gente Cenário lindo Bela, olha pra cá A Tatiara tá super picada No final eu fiquei com 37 mil A Bela 4.200 O papai 64 Eita, o papai é pastor E o mago 800 Nós prendemos o bandido Olha só Ai, muito legal esse cenário, gente Ele é lindo Ele é lindo Tchau, Buzz Conseguiu, mamãe, bate? Yes Olha aqui, gente Eu e a Bela Eita, ficou muito legal O papai e o mago Olha a concentração da Bela Eu vou te destruir, seu monstro Eu fiquei em terceiro lugar Mas de quarto também E com o dia papai é o brinquedo Eu sou o campeão Vamos lá pro próximo brinquedo Brinquedo Um minututo We were together And the next guy Turned around And you were gone O que? Happened? Bela Brinquedo Bela You ruined everything Eu conheco eles Eles são um pouco Rificiados Mas eles não são muito bem Bela Blondie Ele é certo Eles crenaram Quando você Você é um pouco Ela é como um fúmus Eles têm sinais A pessoa Just como você e eu Tentativas de ser hermoso Hashtag nomeia louca Gente, aqui do meu do nada, olha Estamos agora indo para assistir um filme 3D da Pequena Sereia Eu acho a Pequena Sereia linda, né, vida? Eu amo sereia Eu amo Pequena Sereia, ela é ruiva Não, eu não gostei Eu gosto Eu também Tu vai ter que aguentar Papai, você gosta da Pequena Sereia e estamos com uma enquete Gosto Olha, gente, dá a impressão que estamos entrando no mar Olha aqui Legal Ai, que lindo Gente, aqui tem muito esquilo e esse aqui vai lá, Belinha, para mostrar que está bem pertinho da gente Gente, olha aqui, a Bela está aqui, olha Ai, gente, olha que lindo Eu adoro animais Toda a nossa família ama muito animais A gente já vai começar os fogos artifícios Aqui na Disney Aqui o castelo e vamos ver Sempre é lindíssimo Olha o tantão de gente que tem aqui Desculpa Desculpa Porque eu não quero brincar com os meus inimigos Vamos ver que acabou de acabar a prevenção no Castelo da Cinderela Já 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 vai começar os fogos artifícios Obrigado. Obrigado. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.